A intenção do projeto é eliminar lixões clandestinos espalhados pela cidade. Seis pontos de coletas regulares como este, com capacidade para receber até 27 metros cúbicos de lixo, estarão espalhados pela zona norte da capital, local escolhido para o início da fiscalização. Nós estamos colocando a fiscalização, vamos utilizar um projeto de lei, lixo zero, para multar aqueles que estiverem criando novos lixões. Queremos concentrar todos esses resíduos nesses seis pontos de coleta. É necessário que haja também um processo de conscientização por parte da população. O cidadão que for flagrado jogando lixo ou entulho pelas ruas estará sujeito a pagar uma multa no valor de R$ 100. Em caso de empresas, esse valor passa para R$ 230. E se houver reincidência, os valores serão cobrados em dobro. Esta moradora do bairro Marquês, que há 28 anos vive próximo a um desses locais onde o lixo é descartado de forma irregular, apoia a iniciativa. Maravilhoso, porque aqui jogavam cachorro morto, gato morto, até lixo hospitalar nós já encontramos aqui. E é nós moradores aqui da área que sofríamos com isso. Para evitar o novo acúmulo de lixo, as áreas limpas serão fiscalizadas por agentes de segurança pública e meio ambiente. Cada coletor terá um agente de limpeza para receber e organizar os resíduos. A ideia é que a parte educativa funcione, porque nada melhor do que manter o local limpo, sem nenhum problema. Mas se a parte educativa ao todo não surtir total efeito, a gente parte para a parte repressiva. A população também pode colaborar denunciando os sujões de plantão. As pessoas devem ligar para cada SDU, a SDU da sua área, da sua região, e para a gerência de fiscalização, que ela tomará a providência, mandará um fiscal para verificar, no caso, se for aplicação da multa.